O que é o aporte? A floresta amazônica é apontada como uma das prioridades no mundo inteiro. Desses bilhões de dólares, qual seria a fatia para a Amazônia, que é tida como prioridade nesse momento? Olha, se você pergunta isso para mim, eu gostaria que fosse a maior possível de todos os doadores do mundo. Quando ele se refere a bilhões, ele está somando dois esforços. Os esforços governamentais do Reino Unido, da Noruega, dos Estados Unidos, da França, enfim, da União Europeia, através do comissário que já esteve aqui no Brasil, da Espanha, vários países do mundo estão sinalizando fazer esse aporte. Mas sabemos que para proteger as florestas tropicais do planeta, mesmo o aporte sendo robusto, não será suficiente. Então, ele se refere a também mobilizar os recursos da iniciativa privada e da filantropia, que é a mesma coisa. Sendo que a filantropia é uma quadratura e a iniciativa privada geralmente quer fazer esse aporte de recursos associando isso a crédito de carbono. Nesse momento, nós estamos operando no emergencial, aquilo que pode fazer a diferença nesses primeiros dois anos do governo do presidente Lula. O Brasil não condiciona proteger suas florestas aqui no SPAB, mas pela credibilidade e o compromisso que temos, as pessoas já estão se comprometendo em colaborar para que esses resultados possam vir o mais rápido possível. Não se falou em valor, é isso que eu preciso saber. Não, ele não falou em valores. Isso, obviamente, quem vai falar é o Congresso americano. Dificilmente uma autoridade americana vai dizer um valor que envolve recursos, sabendo a complexidade do Congresso americano, sabendo que esse é, inclusive, um mecanismo novo, fora da trajetória histórica de colaboração através da USAID. Isso poderia ser tomado como algo que ainda não foi construído com o Congresso. Eu estou aqui traduzindo, na minha perspectiva, as sensibilidades, mas, obviamente, que tem uma sinalização de que vai colaborar. E isso não é apenas uma sinalização, é uma decisão, que é o mais importante. Porque quando o presidente Biden falou que vai colaborar, ele vai colaborar. E, obviamente, que se tratando de um país com a importância econômica e estratégica que tem os Estados Unidos, a colaboração não é só de natureza financeira, ela é muito importante, mas ela é também de natureza política. É o reconhecimento de um instrumento de aporte de recursos feitos genuinamente, singularmente, pelo Brasil, de pagamento por emissão de CO2 já realizada, que é inédito no mundo, e que os Estados Unidos estão reconhecendo como sendo capaz de efetividade, transparência e possibilidade de implementação rápida. Transparência e Legendas Pedro Negri